O quanto você conhece a Deus? O que você sabe sobre Ele? Quem é Deus pra você? É interessante falar sobre experimentar mais de Deus e sobre a presença dEle, porque às vezes nós não entendemos o privilégio de ter livre acesso a Deus. Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Deus, o Criador do Universo. Aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o domínio sobre tudo, aquele que controla tudo. É interessante falar que a presença de Deus no Velho Testamento era algo distante, porque Deus é santo, Deus é santo. A partir do momento em que Adão e Eva peca, eles se afastam de Deus e eles ficam longe. E nessa visão é importante falar que sempre para que o homem conseguisse se comunicar com Deus, era necessário um sacrifício, era necessário esperar um ano todo para que chegasse apenas uma hora em que o sacerdote tivesse que sacrificar tudo e apenas o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Era algo restrito. Não era qualquer um. A partir do momento em que Jesus morre na cruz como o último Cordeiro, como o Cordeiro Santo, que purifica toda a humanidade e todos os pecados, um caminho foi aberto. Um caminho à presença de Deus. Um caminho acessível a quem Deus é. E é interessante porque muitas vezes a gente não para para refletir sobre todo esse processo e sobre a conquista que a cruz nos trouxe. A cruz nos trouxe uma conquista gigantesca que foi a presença de Deus. Acesso livre, acesso free, grátis, gratuito. Então, muitos de nós vivemos com tantas preocupações, com tantas coisas. A nossa vida às vezes está tão cheia e quando chega no final do dia a gente não ouve o Deus, a gente está distante dele. Ou quando aparecem as dificuldades, a gente chega para Deus e diz Senhor, parece que o Senhor não está comigo. Mas será que nós temos ouvido Ele? Será que nós temos dado liberdade a Jesus todos os dias, rotineiramente? O que é que nós temos feito com a conquista da cruz? O que é que a partir de Jesus nós temos feito? Como nós temos valorizado a morte de Jesus e o sangue tão precioso entregue em nosso favor para que a gente tenha livre acesso a Deus? Eu te garanto uma coisa. E se você parar e ouvir a voz de Deus, sua vida vai ser totalmente diferente. O seu dia a dia é diferente, sua rotina é diferente, tudo flui de maneira diferente. Assim como Maria, escolha a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Quero ler para vocês. Lucas 10, 38 até 42, 15 Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés de Jesus. Ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a te servir sozinha? Ordena-te, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, anda inquieta-se e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Quantas vezes, ou diria, praticamente todos os dias estamos igual a Marta. Estamos como Marta, correndo atrás dos nossos afazeres. Com a nossa vida intensamente ocupada. Com tantos afazeres. E Jesus fica sem espaço no nosso dia a dia. E a gente não procura conhecer a Ele. Não procura ouvi-Lo. Que esse ano, que hoje, que essa semana, que todos os dias da nossa vida, venhamos a ser como Maria. Venhamos escolher a boa parte. Eu não digo que pra você escolher a boa parte, pra você experimentar mais de Deus, você não precisa deixar tudo, deixar a faculdade. Pelo contrário, você pode inserir Jesus nesse meio, no caminho da faculdade, orando e conversando com Deus, na volta. Procure aplicar Jesus no seu dia a dia. Sua vida vai ser diferente. Experimente mais de Deus. Procure conhecer Jesus melhor. E como é que a gente faz, Amanda, quando eu tô sem vontade de orar? Nosso problema com a falta de vontade de orar, é que a gente espera que venha um vento impetuoso, uma coisa extraordinária do céu. Canções como, Me leva, Senhor, mais fundo. Me leva, Senhor, a Tua presença. Canções desse tipo, criam uma ilusão na nossa mente. E a gente mesmo pensa assim, que Deus tem que nos levar até Ele. Só que Jesus já fez o sacrifício. Então, é você que tem que tomar a atitude de ir até Ele, de ouvi-Lo. Você sabe o caminho. Você sabe como é. Então, procure ouvir Jesus. Procure falar com Ele. Procure conhecê-Lo. Experimente mais de Deus. Uma frase que eu acho linda de uma música de Hilson, é que diz que nós alcançamos o céu. Quando nós alcançamos o céu. Quando os nossos joelhos alcançam o chão. Então, que venhamos alcançar os céus todos os dias. Através dos nossos joelhos. Através da oração. Através do jejum. Através da palavra. Pra que no grande dia, venhamos passar a eternidade com Jesus todos os dias. E pra que sua vida seja diferente. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham amado. Espero que vocês tenham ouvido a voz de Deus. Experimentem mais de Deus. Me contem sobre experiências que vocês tiveram com Deus marcantes. Coloca aqui nos comentários. E manda pros teus amigos. O que é amigo bom. É aquele que manda coisa boa. É aquele que divulga Jesus. É aquele que manda Jesus pras pessoas. Não seja egoísta. Não fique com Jesus só pra você. Compartilha o que é bom. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Tchato like. Tchau.